Música de introdução Olá, bem-vindos a Dani Samplei. Oi, eu sou a Dani. E eu sou o Samir. Eu vou jogar um jogo muito pouco conhecido, que é da Capcom também. Olha o Capcom. Se chama Capcom Sports Club. Aí antes você fala, uau, que jogo bizarro, de onde isso veio? O cara que fez esse jogo, eu sei que ele fez três jogos que eu gosto pra caramba. Que é o Arcade do Jojo's, Bizarre Adventure. Ele fez Strider 2, que é o jogo de Playstation 2, eu acho. Que todo mundo, ou Playstation 1, acho que é Playstation 1. Que é muito bom, só que quase ninguém jogou, porque... Viu? Até você não sabia que de Strider 2, né? Não. E também fez o Mega Man X Front... É, Comet Mission. Que era tipo um Mega Man, só que de RPG, da série X. Ahn... Então o cara é um bom designer. Só que... Só que... Porque eu não sabia que tinha feito esse jogo. Por isso que o designer desse jogo é tão bizarro. Então esse jogo tem três coisas. Tem... Basquete... Tênis... E futebol. Vamos jogar os três, porque os três são tudo divertido. E uma pessoa como a Dani, que não sabe jogar nenhum desses troços de jogo direito, pode jogar, porque é um arcade divertido. Então você pode prestar start. Depois que você... Preste start. Eu acho. Pronto. Eu quero ser brasileiro. Ninguém é bonito nisso, né? A pessoa vai falar que os brasileiros eram felizes, porque... Eu quero esse time rosa. Os italianos. Preconceito. Vai. Pega, aperta um botão, qualquer coisa. Aperta outro botão de novo. Start. Uou. Não pergunte esse botão, eu estou tão atento quanto você. Quem sou eu? Eu sei pular. Eu sei. Não diga. Como é que faz isso? Uou. Como é que você pegou? Uou, você me deu uma puta porrada. Isso não vale. Yeah. Nossa, todo mundo pula. Yeah. Zuteu. Uou, deu um dunk. Viu? Pessoal, muito animado aqui. Uu, 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 uu. Como é que eu... Como é que eu... Yeah. Iiii. Como é que passa? Eu agora sei como é que passa. Eu sei como dar dunk. Pronto. Viu? Já... Agora preciso roubar de você. Dani. Cadê você? Nossa. Eu deu uma pateda também. Yeah, dunk. Nossa, não dei dunk. Eee, todo mundo pula na tela feliz. Vamos, Dani. Olha, eu peguei. Viu? Não pode pedir. É tipo um precursor do invading. Uou, eu peguei aquela bola. Não foi invading. Nossa, você me deu um... Uhul. Ah, você... Dani, você não... Você não é tão boa assim. Eee. Pode ser até. Olha o meu público totalmente animado. Três pontos. Oh, cagada. Caramba, dá três a sete. Como é que você tá quase com meus pontos? Deixa eu ver se eu faço ponto de três. Não faço três pontos. Eu detesto três pontos. Ninguém sabe o que faz. É o pior. Eu tô jogando mó bem. Você tá jogando mó estúpido. Você tá fazendo uma coisa que eu. Não, eu tenho que pegar a bola de você. Cadê eu? Ah, não. Me dá a minha bola. Não existe regras. Nossa, pior que o invadingo, cara. Tem muito mais... Uou. Pode ser muito mais barbeiro. Cadê eu? Ah, tá bom que você vai acertar. Ah, você me deu uma porrada sinistra. Não. Pegas pra quê? Nossa. Eu ia pegar mais uns três pontos por causa de ser enterrado no sinistro. Toma. Nossa, eu peguei a bola. Não. Aê. Pode ser três pontos, mas é fim de mundo três pontos. Caramba, eu tentei. Vai. Ia. Nossa. É o momento que você foi lá atrás. Dani, para de ser pedreiro. Você não vai conseguir, tipo, dar... Três pontos do outro lado. E você perdeu. Que jogo. Eu tentei. Nossa, tipo, você perde a ficha. Nem lembrava disso. Vamos pegar tênis. Mexe tênis. Eu. Espera. Eu. Espera. Eu. Eu. Ó, tá a Chuli, a Chinesinha. Eu quero ser... Ó, a Rússia. Eu vou ser essa. Mentira. Mentira. Eu vou ser a Chuli. Eu vou ser a Chuli. Brasil. Ela pulou que nem a Chuli, ó. Todo mundo pulou que nem a Chuli. Ah, vamos pegar... Não. Sei lá. Pega essa aqui. Que é a que pula mais... Não doida. Eu não sei. Como joga... Ah, Dani. Deve ser o mesmo botão que você... Aaaaaaah. Eeeeeee. Aaaaaaah. Você caiu nem que nem um estupido. Dani. Vai lá. Vai lá. Dani, você é muito ruim. Dani, vai lá do lado. Não, desse lado. Pronto. Não, mais para a esquerda. Pronto. Vai. Isso. O que eu pei... Eu dei out. Caramba. Eu tenho que ser menos perdido. Eu tenho que ser mais perto também, né? Eu não vou mirar no meio da quadra. Te juro. É você agora. Vai, Chuli. É difícil isso. Não. É o jogo do set, né? Só... Você tá falando que você não tinha nada em você. Você é burra. Sai. Não. É mais difícil que aparenta. Nossa. Um enzo já tá ferrado. Olha isso. Olha isso. É mais difícil isso. Ah, não. Eu tava testando o botão. Eu tava testando o botão. Vai, Chuli. Eee. Todo mundo me ama. Nossa. De mim eu sabia que tava tão rápido. Não, isso é muito ruim. Olha isso. Tenta virando em mim. Ótimo. Vai logo. Nossa. A sua carreta tá quebrada. Caramba. Caramba. Pô. Vai a loucura. Caramba. Isso não vai pegar nunca. Vai. Não. Vai. Falta. Só perdrei. Falta dupla. Você é burra, Dani. Por que eu vejo isso? Mentira. Nossa. Ah, Deus. Vai. Pode cazar. Não vou deixar você vencer. Ah. Eu dou um montapinho. Ela... Vai. Por que eu tô caindo? Ah, tá. Porque vai terminar agora se ninguém... Ou, esse vai ser quem cagar mais eu pegar, né? Minha filha. Chornei. Você é muito forte. Você não pode ser assim. Você que pediu sua força. Não tem. Não pode ser assim. Caramba. Caramba. Sabe o que tá fazendo? Ah, é você que... Falta. Dani, para de ser pedreira. Caramba. Que... Você não vai terminar nunca. Ninguém acerta nada. Não. Você pula. Não. Eu vou pro lado. Olha lá que foi errado. Que bom que você vai pro lado. Vai lá. Pronto. Pega lá. Ops. Pronto. Se eu ganhar isso aqui... Miss. Miss o que? Você perdeu. Miss o que... Ah, eu não posso ficar na frente. Não. Chora. Nossa, você chora litros. Ganhei. Falta. Futebol. Ah, meu Deus. Kickstar. Você quer jogar com você mesmo? Não, como eu não entendi esse troço. Você viu? Tipo... Vem jogar sozinho com o cachorro. Que você vai jogar com o outro cachorro. É tarde. Tá. Ah... Eu vou ser o Brasil. Porque... Porque isso tem que ser tudo negão, né? Ah, você não tem cara de... Que japonês? Muito... Não. Não tem. Não. Pega lá. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, todo mundo tá com cara de nervoso. Caramba. Pera. Quem que é o meu time? Quem sou eu? É que você tá jogando o seu próprio gol. Gol. Não. Olha meu cara. Isso é muito rápido, mano. Olha isso. Não. Para. Tane. 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 É xx que... Ai. Iu. Cadê você? Eu tô jogando. Ah, eu sou... Ah, é verdade. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou verde. Caramba. É o jogo mais rápido da história. Olha isso. Não. Cadê eu? Você fica chutando nada. Nossa. Eu também. Também. Você tá jogando o seu próprio gol. Também não é muito esperto. Oh, parece o Romário que ele pegou e ficou goleiro. Como é que eu passo? Ah, tá. Agora... Agora eu sei como passa. Só que você... Não influencia muito aqui, ó. Quando você passa. Olha. Você tá chutando na parede. O que que é? Eu errei meu super chute. Vai. Vai. Nossa. Tem uma bicicleta. Tem uma cagada, né? Tá. 1 a 0. Só pra mencionar. Isso aí fica chutando lá. Isso aí errasse também. Ó. Gol. Tem três anos porque você deu super chute. Que copo. Cadê você? Cadê? Não. É meu. Não. Isso. Ah, não tem. É verdade. Que isso. Não. Eu ia ser o... Você ia marcar um gol de cabeça no outro lado do... Do campo. Uma babaquise isso. Não. Cadê a bola? Muito rápido. Olha. Não. Você é muito boa. Você não sabe. Caramba. É mó mancado isso. Não. Não. Yeeeey. É o único jogo de pitbox que você vai ganhar de minas. Talvez. Não. Falta 15 segundos. Eu tenho que fazer minha torcida. Eu roubei sua bola. Estou dando uma rasteira muito sinistra. Daí ainda faltou um... Ah, tem... Não. Não. Porra minha. Chuta. Eu ia fazer gol. Que cagada. Eu ia fazer. 4x1. Eee. Ganhamos. Eee. Pelo menos é um jogo de futebol divertido. E esse cap por cap com o sports club. Joguem. Espero que tenham gostado. Eee. É muito divertido. Muito estúpido. Se você quer jogar um jogo estúpido que você tipo... Ninguém tá habilido. Você pode ter a habilidade que for. Tipo, eu jogo muito bem em tênis. A Dani joga horroroso. Percebeu que... A habilidade às vezes não influencia pra um jogo estúpido. Porque é tudo rápido e divertido. E... Eles tem uma carinha estúpida. Bonitinha. Tipo, é. Gameplay. Art. Nada a reclamar. Ele... Ele quer ser um jogo casual por ser casual e ser estúpido. Tá ótimo. Tá muito divertido. Sim. E lembro mais uma vez. Lembra quando acaba fazendo jogos divertidos? Você é chato. Ah Dani. Se a Cap como fosse mais legal... Né? Tá. E esse foi o Cap como Sports Club. Espero que tenha gostado. Não esqueçam de deixar um like. Comentar. Compartilhar. Me seguir. Mandar mensagens pra ele. E se quiser. E se conhecer jogos estúpidos assim como esse. Eu vou agradecer. Porque a Dani adoramos jogar jogos assim. Sim. Por favor. Nos recomende. Algum jogo. Então. Tchau tchau. Tchau tchau. Olha eu. Sou pobre. Órofo muu. Síia. Sinyalou. Put Olha, um acvä list prabi. Tchau tchau tchau. Tchau, tchau.